Ela é café, tô na chão, mais amiguinha pra festa da lancha Quando ela chega, ela fica pra onda Olha pra cara da amiga, dá o papo de ladona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Ela é café, tô na chão, mais amiguinha pra festa da lancha Quando ela chega, ela fica pra onda Chega, ela fica pra onda Olha pra cara da amiga, dá o papo de ladona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Senta safadona, senta safadona Passinho de bandido que toda espinanha gosta Arrasta, é só eu e o meu meota Arrasta, é só eu e o meu meota É só eu, as bloqueirinha gosta Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta Passinho de bandido, baixinho, passinho de bandido Passinho de bandido Que todas piranha gostam Marreta gosta Neguinho do celta É só eu Você sabe o que é meota, mãe? É só eu E o meu meado Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta Pescocinho, pescocinho Arrasta, arrasta Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta Xereca no pico Arrasta, xereca Arrasta, xereca Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta De novo, de novo, de novo, mais coisa Soneca, paredão Transforme, paredão Pantera, paredão As coisa Se o polêmico é isso, velho As blogueirinha gosta Aquele pique Daiane gosta Vulgada gosta Toda mel Alicinha gosta Pega a fita, 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 o piquezinho de crião Vou perguntar pra vocês Passinho de bandido Que toda espiranha gosta Isso é o quê? É só eu É só eu E o meu biota É só eu E o meu biota Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta Arrasta, xereca no pico Arrasta, arrasta Arrasta, xereca no pico Arrasta, xereca no pico Arrasta, xereca no pico Só viola, só viola, só viola Oiquinha, oiquinha, oiquinha O meu bloquinho Oiquinha, oiquinha, oiquinha O meu bloquinho Vai no passeio do blog Vai no passeio do bloginho Larga de bloqueirinho Larga de bloqueirinho Larga, larga de bloqueirinho Vai no passeio do blog Vai no passeio do bloginho Larga de bloqueirinho Larga, larga de bloqueirinho Larga, larga de bloqueirinho Vai no passeio do blog Vai no passeio do bloginho Vai no passeio do blog Vai no passeio do blog Oiquei é, oiquei é, oiquei é O meu blog, oiquei é Pergunta pra ela, minha G1 O meu blog, oiquei é, oiquei é O meu blog Vai no passeio do blog Vai no passeio do blog Só viola, só viola de criança Ela vai com a bunda Ela vai com a bunda Ela vem com a bunda Toma só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Toma só Lá são leds Toma só, só cada bruta Só, só cada bruta Só, só cada bruta Ela vai com a bunda Vai Lory Lory vai com a bunda Lory vem com a bunda E toma só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Só, só cada bruta Toma só, só cada bruta Não para não Toma só, só cada bruta Toma só, só cada Toma só, só cada Toma só, só cada pruta Só, só cada pruta Toma só, só cada pruta Toma só, só cada pruta Viola, viola, viola Quer se envolver com o maloqueiro Quer pagar de xerifada Se envolver com o maloqueiro Quer pagar de xerifada Bota o toda, bota o toda Nessa safada Bota o toda, bota o toda Nessa safada Eu voto toda Nessa safada Eu voto toda Eu voto toda Isso é o mundo Voto toda Nessa safada Nessa safada Nessa safada Ah, bisbina Essa viola Ela vai e me chupa Ela vem e me chupa Ela vai e me chupa Viola, Viola Eu tô te botando forte Te botando forte Lecão, Lec Estilo sexi-hot Eu tô te botando forte Tô botando forte Piquinzinho de cria Estilo sexi-hot Botando forte No Paranel As coisas Bota no forte Botando forte, botando forte, botando forte